Quem são vocês? Quer dizer, vocês não são exatamente ladrões. Não somos nada exatamente. Somos uma equipe, um time. De certa forma, até uma família. A tripulação fantasma foi a principal célula rebelde do planeta Lothal, contendo cinco membros e mais tarde seis e sete. Costumavam mais roubar e distribuir aos pobres do que combater o império. Cada membro continha sua importância e praticamente não possuíam aliados até se unirem totalmente à rebelião. E mais tarde se tornaram o Esquadrão Fênix, tendo Hera como líder. Mas como foi formada a tripulação fantasma? Hera e Syndulla era a Twillic Rebelde, filha de Shang Syndulla. Ela vivia durante o reino do Império Galáctico e era uma pilota habilidosa. Hera era dona do cargueiro leve VCX-100, a fantasma. Sua nave servia como base para a célula rebelde de Lothal, um grupo de resistência contra o Império liderado por ela e pelo Jedi Kenan Jarrus, um amigo próximo. Hera se tornou um piloto de naves espaciais de primeira categoria após a ascensão do Império Galáctico. Foi então que conheceu o Jedi Kenan Jarrus no Puleto Alcors, onde ela começou a lutar contra o Império. Kenan foi um padawan durante as Guerras Clônicas, aprendiz da Mestra Jedi Depa Bilava e sobrevivente da Ordem 66. A inspiração de Hera na luta contra o Império vinha de seu pai, o revolucionário Shang Syndulla, que tinha lutado contra o Separatista durante as Guerras Clônicas e contra o Império depois da Guerra. Hera apresentou Kenan, seus colegas e sujeitos de Gula, o teórico de conspiração Skelly e as solustianas Aluna Mender. Juntos, eles conseguiram prevenir que o Conde Imperial, Denetrius Vindian, destruísse a Lua de Sinda. Depois desse sucesso, o Espada-1 decidiu se unir a Hera em bordo da fantasma e continuasse a sabotar o Império. Hera se tornou o Espectro 2, fazendo de Kenan o Espectro 1, o líder, por ter mais experiência em batalha. Depois de atacar um companheiro imperial sugerido por Kenan, os 12 seu droide C-1 da SP foram perseguidos por Kassastai. O droide se mostrou bastante eficiente durante a perseguição. C-1 da SP, ou Chopper, era um droide astromecânico com piloto de High Wings durante as Guerras Clônicas, que foi resgatado por Hera após um acidente com sua nave, e durante a formação da tripulação fantasma, se tornou Espectro 3. Pouco depois, Garoseb Aurelius, ou Zeb, passou a fazer parte da tripulação fantasma com o Espectro 4. Zeb era uma Sate, membro da Guarda Real de Lassan, que foi atacada e destruída pelo Império, ataque comandado pelo agente Carlos, com quem Zeb passou a ter uma rixa pessoal. Zeb acreditava ser o último de sua espécie, até descobrir que ele mesmo era a chave para o planeta natal de Slaçat, Lira-san, que até então acreditava ser um mito. Mais tarde, aos 16 anos, Sabine e Ren se juntaram ao grupo previamente, recebendo assim a segunda chance de vida. Sabine era uma mandaloriana expert de armamento, nascida no clão E, da casa de Vizla, e treinada como guerreira desde criança. Foi estudante na Academia Imperial com Gadsworth O'Neill, com quem desertou do Império e se tornou caçadora de recompensas. De cara, já precisavam de sua ajuda em uma missão. Sabine precisava distrair os soldados imperiais para que a fantasma pudesse decolar. Após Herod dar o sinal, a mandaloriana detonou os explosivos em uma plataforma de polo, atraindo a equipe de segurança. Tempos depois, operando em Lothal, a tripulação fantasma tomara como missão roubar os caixotes imperiais, que continuam armamento e comida. O plano não seguiu como esperado, graças à intervenção de um garoto de 14 anos chamado Ezra Bridger. Herod conseguiu extrair seu time da perseguição. Depois, Ezra foi levado a bordo. Ao contrário de Kenan Zeb, ela foi solidária ao menino, simpatizando com a situação. Após o hospital e o Império no Hiperespaço, voltaram a Lothal para distribuir comida aos habitantes de Tarkenthal e vender as armas. Foi quando partiram para resgatar um grupo de rooks escravos que estavam sendo transferidos. Após o sucesso da missão de resgate e aprovação do teste feito por Kenan e Hera, Ezra aceitou fazer parte da tripulação se tornando Espectro VI e mais novo aprendiz do Jedi Kenan Jarrus. Durante alguns anos, a tripulação fantasma passou por momentos inesquecíveis e situações inacreditáveis. Enfrentando inimigos perigosos como Darth Maul e Darth Vader, sempre sobreviveram e superaram esses momentos difíceis e tendo seus dias de glória. Um bom tempo depois, Hera foi capturada pelo Império logo após a tentativa de furo ao bloqueio Imperial em Lothal. Ao tentar resgatá-la, Kenan se sacrificou para ajudá-la e os outros membros. Durante o tão planejado ataque ao Império que já dominava a Lothal há anos, Ezra, na tentativa de dar uma chance à Célula que já estava sob o comando do Complexo Imperial, se perde no espaço junto com o Grande Almirante Vran. Deixando assim o caminho livre para que os rebeldes livrassem o planeta do Império. Após a Batalha de Endor, Zeb levou Kalos até Lira-san, onde ele descobriu que ainda existiam mais laçades. Kalos havia mudado de opinião sobre o Império e depois de ter ficado preso com Zeb em uma das luas do planeta Gionoses, desertou e decidiu unir-se aos rebeldes. Sabine foi à procura de Ezra pela galáxia ao lado de Ahsoka Tano. Hera havia lutado na Batalha de Endor, junto com o Capitão Rex. E nessa época, a tripulação fantasma já havia mais um membro, Jason Sindula, Spectro 7, filha de Hera e Kenan. Ele nasceu tempos após a libertação de Lothal. Jason era filha de um pai humano e uma mãe Twi'lek. Sua espécie era híbrida e havia nascido para voar, assim como a sua mãe. Sua espécie era híbrida e havia nascido para voar, assim como a sua mãe.